Olá, irmãos da Paz, o Senhor e a Shua, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje mais um pouquinho sobre o judaísmo messiânico e também vamos falar algumas coisas interessantes. Eu separei esse vídeo aqui em quatro pontos. Você pode, por exemplo, não precisar ficar olhando o vídeo, pode estar dirigindo, fazendo qualquer outra coisa e escutando a palavra, mas com atenção. Se não entender, volta ao vídeo e escuta outra vez. Esses ensinos são importantíssimos para a nossa prática de vida. Se você ignorar instruções como essas, você não vai poder defender o Evangelho de Cristo. Por exemplo, você vai ver pessoas entrando no judaísmo, pessoas torcendo as cartas de Paulo, e você não vai poder fazer nada, porque você não entende, você não sabe combater, você apenas estaria preocupado consigo mesmo. Mas esse vídeo aqui, ele vale muito mais para aqueles que querem ensinar a palavra de Deus e querem ensinar conforme a verdade. Então, eu separei em quatro pontos. Eu vou mostrar para vocês através de um mapinha mental e ainda vou deixar uma instrução muito importante no final. Seria o quinto ponto. Só que eu não coloquei esse no papel. Essa instrução vai servir tanto para pastores, como para ovelhas, como para novos convertidos, como para pessoas que já estão há muito tempo na igreja e não compreendem essas coisas. No final do vídeo, você vai compreender a instrução. Presta atenção no comentário fixo, que vai ter os textos organizadinho para você poder anotar. No comentário fixo, também, eu vou deixar uma playlist desses vídeos na ordem, para você acompanhar esses temas. E junto na playlist, vai ter o vídeo do canal, os vídeos do canal do Irmão Israel relacionado a esse tema. Eu vou mostrar para vocês, basicamente, três portas que vocês precisam conhecer para compreender quase todos os pontos da carta do apóstolo Paulo. São três portas e também três chaves. A primeira chave que abre a primeira porta é você conhecer as duas casas de Israel. Quem acompanha o meu canal, quem acompanha o canal do Irmão Israel, quem acompanha outros canais relacionados ao que eu ensino nesse canal, já sabe o que eu estou falando. Essa primeira chave abre a primeira porta e você, compreendendo sobre as duas casas de Israel, muitas profecias do Antigo Testamento vão ser desbloqueadas e você vai ter outra leitura dos profetas. Se é que você lê os profetas, tem pessoas que eu sei que não lê, mas as que leem vão ler de outra maneira. A segunda chave que abre a segunda porta é conhecer as festas. Conhecendo a passagem do tempo pelas sete festas do Senhor, conhecendo todas as obras de Cristo através das festas, ainda com as duas casas de Israel, você vai ter prazer em ler os profetas, prazer em ler o Novo Testamento. O Apocalipse vai ser praticamente desbloqueado para você. E a terceira chave que abre a terceira porta é conhecer como os conflitos de Paulo. Eu poderia chamar essa terceira porta de transição de alianças, que fala sobre os conflitos do apóstolo Paulo contra os fariseus e saduceus, contra as doutrinas de homens. Pra você dominar essa parte, ter essa terceira chave que abre essa terceira porta, não é através de livros, é através da palavra de Deus. Atos dos apóstolos, forrado na mesa, bem lido, bem estudado, em cima de atos dos apóstolos, cabem todas as cartas do apóstolo Paulo. E aí você vai compreender muito bem os conflitos dele. Paulo praticamente lutava para ensinar o mistério de Deus, para rever... Dentro do mistério de Deus está as festas e as duas casas de Israel. E para desvincular o judaísmo do cristianismo. Em quase todas as cartas ele tem esse combate. Principalmente em Gálatas, em Romanos. Essas duas são as principais. mas também tem outras cartas importantíssimas. Efésios, Colossenses e Filipenses. Essas cinco cartas, eu acho que elas são as mais fortes. Mas esse combate também aparece em 1 Coríntios, em 2 Coríntios aparece em Timóteo, aparece em Tito. Ou seja, em todas as cartas Paulo mostra o seu combate. Os ensinos do apóstolo Paulo são torcidos por doutrinas dos Adventistas do sétimo dia. principalmente pelos calvinistas e agora pelos judeus messiânicos. Tudo isso vem de livros. Não é um estudo dentro da palavra de Deus. São livros extra-bíblicos que supostamente te estariam te ajudando a ler a Bíblia. Como se nós precisássemos disso. Seria como os testemunhas de Jeová estudando a Bíblia da tradução do novo mundo deles, que eles traduziram, colocando ali vírus dentro da Bíblia deles e ainda eles precisam de outros livros. Livrinho para ensinar uma coisa, livro para ensinar outra coisa. Esses livros não deixam cerca a pessoa, cercam as pessoas e não deixam a pessoa olhar para outras doutrinas, não deixam a pessoa olhar para dentro da Bíblia, porque esses livros extra-bíblicos estão cercando as pessoas e prendendo elas dentro de doutrinas de homens. Eu não posso dizer outra coisa. Eu tenho entendimento, eu tenho conhecimento de tudo isso que eu estou falando. Caso você chegou recentemente no canal, talvez você fique bolado com isso que eu estou falando, mas isso que eu estou falando é a verdade. Então, irmãos, vamos lá. Eu vou mostrar aqui a parte que eu vou me focar é sobre o judaísmo messiânico. e vou mostrar como isso é perigosíssimo para as pessoas que não têm conhecimento. Ou seja, pessoas que não têm conhecimento, que se desanimam nas igrejas evangélicas e que vão para o YouTube pesquisar a palavra de Deus, pelo menos estão com interesse em conhecer a palavra de Deus, só que elas vão para o YouTube e ficam somente em vídeos. Elas não leem a palavra. E quando elas querem ler a palavra, elas não têm essas portas abertas, abertas, porque elas não conhecem a chave. Não conhecem as duas casas de Israel, não conhecem as festas e não conhecem a transição das alianças. Uma dessas portas aberta e você já começa a varrer um monte de doutrina de homens. Apenas uma. Imagine as três. Por isso que eu digo, eu tenho prazer em ouvir a palavra de Deus, ouvir as cartas do apóstolo Paulo. Eu tenho prazer em ler os profetas, porque eu entendo o que eu estou lendo. Se você entender essas três portas, essas três chaves tem aqui no canal, se você compreender isso, ninguém vai precisar te ensinar a palavra. Você por si só vai abrir, vai ler e vai compreender. É claro que nós precisamos uns dos outros para acrescentar. Deus designou a palavra dele para ser falada entre os irmãos, mas eu estou dizendo no sentido de você não precisar de livros. Você vai ler e vai entender e vai ter revelações, vai compartilhar. Os irmãos que estiverem nessa mesma linha, nesse mesmo espírito da palavra, vão ler, vão compreender e vão acrescentar sobre o que você está falando e aí a palavra de Deus cresce e o nome de Deus é glorificado e santificado. Porque aí você não depende de pastores, pastoras, não depende de templos, não depende de ninguém para entender a palavra de Deus, só da palavra, do Espírito que está em você e dos irmãos que andam no mesmo Espírito. Agora, olha só o que esses judeus messiânicos estão espalhando pela internet. E aí vai canais, ciências da verdade, canais, congregação nova israelita, mais qual? Ensinando de Sião, que é mais de Sinai do que Sião. e tem mais, mais pessoas que você deve até estar se lembrando e eu não estou citando aqui, judaizando as pessoas, ensinando como se fossem mestres. Aí eu vou mostrar para vocês, talvez vocês fiquem bolados agora, você então é mestre, você deve estar pensando, então você é mestre, só você está certo e todo mundo está errado. Tem pessoas que dizem isso, pessoas que não têm ouvidos para ouvir. Têm olhos, veem, podem ver, mas não enxergam. Têm ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Preferem torcer a palavra de Deus. E pensam que essas pessoas estão estudando? Não estão, estão só acompanhando canais. Olha só a malignidade do judaísmo messiânico. Presta atenção. Livros já escritos há muito tempo e não foram escritos somente por homens, você vai entender isso só no final do vídeo, livros já foram preparados para torcer. O apóstolo Paulo, ele já denuncia nas suas cartas que torciam as cartas dele. Ele já denuncia. Na própria carta, ele fala que os ensinos dele eram torcidos. Pedro, na sua segunda carta, Grande Pedro, ele disse que tem pontos nas cartas do apóstolo Paulo que são difíceis de se entender e que os indoutos torciam para a sua própria perdição e torciam as demais escrituras. Porque quando você torce as cartas do apóstolo Paulo, você vai ter que torcer as demais escrituras, porque quando ele citar um texto dos profetas, você vai ter que torcer o profeta também. Olha só, naquele tempo, não havia tantas traduções? Era grego, hebraico, aramaico, não é? E naquele tempo, torciam as cartas de Paulo. E o apóstolo Paulo, ele escreve com tanta categoria nas suas cartas, com tanto entendimento, ele é capaz de colocar um vírus na sua própria carta e colocar um antivírus em seguida. Ele é capaz de aplicar na sua própria carta perguntas tendenciosas, perguntas de pessoas que iriam ler até aquele ponto e iriam torcer o seu ensino. Ele mesmo vai na frente, torce o seu próprio ensino com perguntas tendenciosas e logo em seguida desfaz isso. Eu vou mostrar isso para vocês em um próximo vídeo e vocês vão verificar como tudo isso que eu estou falando é verdade. Se naquele tempo as cartas do apóstolo Paulo eram torcidas, quanto mais hoje? Então, os combates daquele tempo, na vida do apóstolo Paulo e seus cooperadores, são os combates de hoje também. Com poucas diferenças, mas são os mesmos combates. Então, os judeus messiânicos, baseado nos livros que eles escolhem para estudar a Bíblia, eles dizem que toda vez que aparecem os termos obras da lei, debaixo da lei, Paulo não estaria falando da lei de Moisés. Paulo estaria falando da lei de fariseus e saduceus, mas sendo essas leis, leis que estavam escritas. Dizem que são documentos que foram achados no mar morto e que fariseus e saduceus haviam escritos e esses documentos eles usavam para ensinar os gentios. Ou seja, eles acrescentavam doutrinas em cima da lei de Deus e o apóstolo Paulo estava preocupado com isso. A preocupação do apóstolo Paulo em todas as suas cartas era varrer as doutrinas dos fariseus e saduceus. Olha só a mistura. Varrer as doutrinas dos fariseus e saduceus e pregar a lei de Moisés para os gentios. Isso é o que está sendo ensinado no YouTube. Conhece o doutor Afonso? Olha lá o que ele está ensinando no canal dele. Lixo. Porcariada. Não presta para nada. Ele está torcendo a palavra de Deus. E não pense que vai ficar sem cobrança essas coisas. E ainda engrandecendo a Torá. Eles não entenderam. Caíram direitinho na cilada do inimigo. Caíram direitinho. como o inimigo é astuto. Mas quem está dentro da palavra, quem lê, quem ora a Deus, quem põe o joelho no chão, ora a Deus, preocupado com as pessoas, não com doutrinas. Não somente com doutrinas. Preocupado com as almas que estão sendo enganadas. Preocupado com pessoas que estão agora judaizando. Essas pessoas entendem que por detrás de tudo isso tem a mão do diabo. Então, olha só o que eles dizem. Eles querem defender a Torá. Nesse sentido aqui que eu estou falando. E já tem Bíblias traduzidas conforme as suas vontades. Gálatas 1 verso 13 e 14. Depois a gente dá um pulinho em Gálatas 3 do 8 ao 13. E depois em Gálatas 5 do 1 ao 4. E vamos ler o verso 11. Conforme eu mostrei para vocês no papel. Essa é a linha que você pode chamar como eu mostrei no papel de outro evangelho. Olha só o outro evangelho que Paulo fala que é maldito. Agora eu vou me colocar como um judeu messiânico e vou ensinar para vocês. E a Shua e a Shua e a Rússua não veio abolir a lei. Ele veio cumprir. Aí eu vou pegar um monte de texto vou misturar um monte de coisa e vou vir em Gálatas e vou dizer para vocês. Gálatas 1 verso 13. Porque eu visse qual foi o meu proceder outra hora no judaísmo como sobre a maneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação quanto ao judaísmo avantajava-me a muitos da minha idade sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Olha como Paulo introduz a carta. Judaísmo tradição dos pais. Eles não vão ler mais aqui não vão ensinar mais não vão ler Gálatas 2 e eles vão dizer que esse judaísmo e essas tradições essas tradições do pai dos pais do apóstolo Paulo que seria no caso ele é filho de fariseu então seria doutrinas dos fariseus sendo essas as dos livros que estão escritos. É difícil de vocês entenderem isso né? É difícil até de explicar porque o diabo ele misturou de tal forma que é difícil até de explicar só quem tem sabedoria para explicar isso. sabe por quê? Porque de fato o apóstolo Paulo ele está combatendo doutrinas de homens ele está desvinculando o judaísmo do cristianismo ele está separando o santo do profano porque judaísmo é profano cristianismo é santo o cristianismo não dessa moda evangélica que você está vendo aí não de adventismo de calvinismo desses templos estou falando do cristianismo bíblico puro sem doutrina sem placas é esse o apóstolo Paulo está separando o santo do profano e aí o diabo viu isso ele arrumou um jeito de misturar agora o judaísmo e as tradições dos pais do apóstolo Paulo e aqui o combate dele seria varrer os ensinos dos fariseus mas ensinando a lei de Moisés para serem praticadas para serem praticadas pelos gentios é isso que eles estão querendo pôr aqui mas na verdade quando você estudar o apóstolo Paulo está falando ele está realmente combatendo doutrinas de homens mas as doutrinas de homens que ele combate são judeus que querem pegar a lei de Moisés legítima e fazer com que os gentios pratiquem então olha como o diabo misturou as coisas e fica difícil de você separar uma coisa da outra então segue o pensamento se vocês tiverem paciência você vai entender o que eu estou querendo dizer vamos em Gálatas agora Gálatas 3 a partir do verso 8 olha a leitura que eles fazem do 1 eles destacam judaísmo tradição dos pais ou seja doutrinas de homens e pulo em Gálatas 3 ora tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé aos gentios preanunciou o evangelho a Abraão e cita Paulo cita aqui a escritura em ti serão abençoados todos os povos de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão aí vem o verso 10 onde o inimigo o diabo colocou o joio todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo de maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las então as obras da lei aqui eles dizem que são obras da lei de homens leis acrescentadas não a lei de Moisés então o apóstolo Paulo estaria supostamente dizendo isso todos quanto todos quantos pois são das obras da lei de homens dos fariseus dos saduceus dos escribas estão debaixo de maldição porque está escrito maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas escritos no livro da lei da Torá para praticá-las esse é o sentido que eles dão é a nota que eles dão porque o apóstolo Paulo não poderia estar se referindo dizem eles obras da lei se referindo as coisas da Torá porque então você pratica a Torá e está debaixo de maldição isso que eles dizem verso 11 é evidente que pela lei dos homens ninguém será justificado diante de Deus porque o justo viverá pela fé e esse viver pela fé seria praticar as leis de Moisés que foi Deus que deu para Moisés mas eu estou falando do modelo da antiga aliança olha como eles não entendem a transição das alianças e não entendem que Paulo está desvinculando o judaísmo do cristianismo verso 12 ora a lei não procede de fé mas aquele que observado seus preceitos por eles viverá verso 13 Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro então no verso 10 ele fala que estar debaixo de obras da lei é estar debaixo de maldição no verso 11 ele fala que pela lei ninguém será justificado e no verso 13 ele fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei e no verso 13